Olha, a Secretaria de Estado de Educação vai entregar 5.500 cartões do programa Passe Livre para estudantes que vão fazer o Enem aqui na capital. Tracy Oliveira, nos informe. Boa tarde. Olá, boa tarde. O Benefício oferece quatro passagens de ônibus, garantindo assim que o estudante possa se deslocar até o local de prova nos dois dias do certame. Sobre esse assunto, a diretora da mediação tecnológica da Aceduc, Viviane Carvalhedo, vai dar mais detalhes. Entre segunda e quarta-feira, o estudante pode se deslocar até a escola. Aqueles que vão realmente precisar e que estão na listagem de inscritos no Enem que vão receber o benefício, podem se deslocar até a escola onde é matriculado para receber o cartão do Passe Livre. O Inep relacionou 34 municípios polo de aplicação das provas do Enem. Portanto, não são todos os municípios que vão ser realizados e aplicados às provas. Então, nesse momento, o cartão de confirmação das inscrições de informação está disponível desde o dia 5, o Inep disponibilizou na página do participante. E a gente está coletando essas informações para que a gente possa realizar toda a logística de transporte também no interior. E levar esse estudante do seu município de origem até o município de aplicação. Portanto, mecanismos importantes que ajudam o estudante que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Essas são as informações. É com você aí no estúdio. Obrigado, Tracy.